Fico pensando um jeito de te falar Mas sem te magoar Que o nosso amor já deu É muito chato a hora de terminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais esse ficar por ficar Empurrando com a barriga não dá Isso faz muito mal a mim e a você Eu tô num momento da minha vida, sei lá Eu quero mais ficar sozinho e pensar O melhor agora é te esquecer Tenta ficar combinado assim É coisa minha, é nada com você Nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste, tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia pode acontecer Mas hoje tô pensando mais em mim Mas não se esqueça, isso pode crer Eu só te quero bem, também Eu só te quero bem, também Fico pensando um jeito de te falar Mas sem te magoar Que o nosso amor já deu É muito chato a hora de terminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais esse ficar por ficar Empurrando com a barriga não dá Isso faz muito mal a mim e a você Eu tô num momento da minha vida, sei lá Eu quero mais ficar sozinho e pensar O melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha, é nada com você Nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste, tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia pode acontecer Mas hoje tô pensando mais em mim Mas não se esqueça, isso pode crer Eu só te quero bem, também 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 Eu só te quero bem, também